Comece sua obra do jeito certo. Seguindo esse passo a passo que eu vou deixar aqui, você vai economizar um bom dinheiro no fim da sua obra. Prepare-se que estamos começando. Se você chegou por aqui agora, meu nome é Pedro Mamed, eu sou um dos sócios fundadores aqui da Project Arquiteto e criamos esse canal pra ajudar você que tá querendo construir sua casa em condomínio. Então já nos segue aqui no canal, ativa o sininho de alerta porque todo sábado tem vídeo novo pra você. Vamos lá a esse passo a passo que eu deixei aqui. São cinco itens importantes que você deve se atentar ao iniciar sua obra. Primeiro, matrícula CNO. É um cadastro virtual que você faz na Receita Federal e ele serve pra você pagar menos imposto ao fim da obra. Então, dica importante porque tem muita gente que não faz isso daqui e se você fizer desde o começo da obra, você consegue economizar um bom dinheiro. Pra isso, você precisa procurar um contador especialista nisso ou uma construtora que tenha uma equipe que desenvolve esse serviço pra você. Eu já vi cliente nosso economizar cerca de 30% no final da sua obra. Só imposto com esse sistema aqui. Então, faça isso desde o começo da obra. Todas as notas fiscais da obra têm que ser cadastradas nesse sistema. E um detalhe importante, pessoal. Logo no início da obra, tem uma nota fiscal valiosa, que é o concreto da fundação da sua obra. Então, faça a matrícula logo no início da obra pra você conseguir um bom desconto. Vamos ao próximo ponto. Esse ponto número 2 aqui eu chamo de a pasta arquivos anti-multa. O que é isso? É basicamente você deixar dentro da sua obra uma pasta com tudo que você precisa de documentação referente àquela obra. Assim, vai evitar de chegar um fiscal, bater uma fiscalização na sua obra e não ter os documentos necessários lá e você acabar sendo autuado. Então, prepare isso, deixe tudo pronto lá com a equipe de engenharia. Fique lá todos os documentos necessários. Consulte seu engenheiro, tá? Pra saber quais são. E prepare essa pasta, porque faz a diferença. Vamos ao ponto número 3. Infraestrutura pra começar a obra. Pessoal, aqui eu vou trazer 3 itens básicos pra você. Assim que sair o alvará de construção, você já pode solicitar a ligação da água e a ligação da energia. Muito importante pra você não ter que alugar caminhão-pipa ou não ter que alugar um gerador pra iniciar a sua obra, porque demorou pra ter esses 2 itens funcionando. Já peça logo a ligação assim que sair o alvará. Tem outro detalhe, veja lá ao redor do seu terreno se tem algum vizinho seu que não começou a construir, tá? Porque você pode pedir emprestado o terreno dele pra utilizar como depósito pro material da sua obra. Isso vai também lhe ajudar bastante dentro da obra. Eu já vi cliente nosso que até ofereceu pra dividir o condomínio desse lote que ele tava aproveitando como uma forma de ressarcir o vizinho pelo aluguel do terreno dele. E pessoal, vale a pena, porque você pode montar, guardar vários materiais lá. Vai ajudar na gestão da sua obra e do funcionamento da sua obra. Vamos agora pro item 4, tá? E não se esqueça, antes de chegar no item 4, se você tá pensando em construir em qualquer lugar do Brasil, a Projet pode te ajudar. Vamos deixar nosso zap aqui nos comentários. Hoje já estamos em mais de 14 estados brasileiros, tá? Temos um sistema de projeto à distância que a gente consegue acompanhar a sua obra à distância. Então já chama a gente no zap aqui, peça um orçamento que a gente com certeza pode te ajudar. Vamos agora ao quarto ponto. Contrato revisado por um especialista. Ou você contrata um advogado pra revisar o contrato que você tá fechando com a construtora. Ou você pode ter o serviço do engenheiro orçamentista que também lhe auxilie nessa revisão. Isso daqui é a principal casa que você vai construir. Pra muita gente é a única casa da vida toda. Então não assine um contrato sem você ter certeza do que você tá assinando. Eu já deixei vídeo aqui também que ajuda com algumas dicas do que você analisar nesses contratos. Importante você ler e entender cada um dos itens daquele contrato, beleza? Você tá fechando um contrato de um ano, às vezes um ano e meio, às vezes dois anos com a construtora. Então você precisa deixar tudo amarrado, tá? Vamos agora ao quinto item. Cronograma de obra com pagamentos. Vocês já viram o vídeo que eu deixei aqui onde eu faço a distribuição dos custos da obra? Eu vou deixar o link dele aqui em cima, tá? Esse vídeo vai lhe ajudar um pouco a entender qual é o volume de gasto que você vai ter de acordo com cada etapa de obra. Mas é essencial, pessoal. A sua construtora tem que lhe passar um cronograma da obra com o tempo de cada uma das etapas e quando que você vai ter que desembolsar o dinheiro de acordo com a finalização dessas etapas. Você tem que acompanhar a obra e só liberar o dinheiro se a sua etapa estiver finalizada. Acontece muita. É o que eu mais escuto. É a gente chegar e dizer Ah, Pedro, desembolsei já praticamente 80% do valor e a obra está em 40%. Porque ele não seguiu esse passo básico. Preste atenção. Evite você cair numa roubada, tá? E comece a sua obra com o pé direito. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Todo sábado temos vídeos novos. Não se esquece de curtir aqui. Compartilhar também esse vídeo com quem está pensando em construir sua casa em condomínio que com certeza vai ajudá-lo. Muito obrigado.